Tá fazendo o que, Jana? Mais peixe, Jana! Ah, Jana, você é sortuda, Jana! Olha como é que ela agarra o peixe, olha lá, olha lá, olha lá, olha! É Jana mesmo, não é montagem não, gente! Que isso aí, Jana? Vou ver nota, olha como é que essa aqui tá bonita, olha! Olha! De tamanho, olha! Tá vendo? Será que vai pra panela, filho? Com certeza! Olha aí, gente, é ela mesmo! Quem pensa que é brincadeira, hein? Isso aí não é montagem não! Agora foi! E aí, Jana! Ih, rapaz, que isso aí, essa mulher assim, cara! Sozinha, cara! Bota a rede, tira peixe sozinha da rede! Olha lá, cara, olha o peixão dela! Que peixe é esse, Jana? E é gostoso, Jana? Que isso, Jana! Aí, cara! Caraca, cara, a mulher é fera, hein! Olha aí, Jana! Aí, ó! Tem mais, Jana? Tem, Jana? Lá pra frente tem! Hum! Hum! Lá pra frente tem! Eu vou botar pro alto! E aí, a gente bota a rede pra cima! Se for botar, ele vem até embaixo do barco, né? O que é isso? Você veio de onde você, mulher? É, mas você é de real língua, você não é pescadora não, cara! Ó, é assim, ó, que tira! Ah, tá, você também dá aula? Claro! Não sabia disso, não! É que eu tô numa posição aqui, não dá pra ver, tá vivo, tá vivendo! Cuidado pra uns capazes aqui, tem que cair dentro da panela! E agora? Agora é assim, ó! Ih, caraca, essa mulher tá fera, gente! Fica a rede! Aí, tá vendo? É ela sozinha, gente! E aí, gente!